Mas a verdade é que o governo tem um instrumento nas mãos que ainda não usou, que é o que é a descida do IVA. Houve países, como Espanha, que reduziram o IVA dos alimentos básicos. Sabe o que é que Espanha fez? Surpreendente. Reduziu o IVA dos bens essenciais. Portanto, se calhar, se o Sr. Primeiro-Ministro começasse a ponderar em reduzir o IVA dos bens essenciais, coisa que vários partidos, o primeiro deles foi o CDS, já propôs há praticamente um ano, se calhar não estávamos hoje a ter uma discussão no fundo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho